Feriado prolongado e muita gente já está se preparando para sair de viagem, né? Com isso o movimento nas rodoviárias aumenta bastante. Vamos para Rio Preto, na rodoviária da cidade, conversar com Leandro Weidman, que tem mais informações para a gente. Weidman, bom dia para você. Como é que está o movimento? Começou a aumentar ou vai ficar mais para o fim do dia? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha, a partir de agora já começou sim a aumentar o movimento aqui na rodoviária de Rio Preto. A estimativa é que esse feriadão tem um aumento em torno de 20% de usuários que procuram em relação aos dias normais. Para isso, as empresas estão preparadas. Caso necessário, vão colocar ônibus extras para atender toda essa demanda. E os destinos mais procurados são cidades em torno de 300 quilômetros, num raio de 300 quilômetros aqui de Rio Preto e, claro, também São Paulo Capital. A Vânia Pelegrini, que é diretora da EMURP, a empresa que administra a rodoviária, está aqui com a gente. Vanda, bom dia para você. Bom, os usuários com toda essa demanda, com esse aumento, eles não devem deixar para procurar vir comprar passagem de última hora, né? Bom dia. Bom dia. Com certeza, você Rio Pretense, que quer viajar, que quer aproveitar o feriado para descansar, importante que você venha antes, que você procure, que você ligue para a concessionária específica da sua viagem e possa se programar. Isso é muito importante, essa programação prévia, para não deixar de última hora. Agora, quais são as orientações para o momento em que os usuários chegam aqui na rodoviária? Ficar atento com as malas? Qual que é a orientação? Sempre importante segurança, mala, bolsa, celular. É importantíssimo que as pessoas tragam um documento pessoal, que elas se portem do documento de identificação. Se elas estiverem acompanhadas de criança, que tragam autorização para isso. Enfim, que a pessoa possa se programar e possa se instrumentalizar para poder fazer um passeio agradável, tranquilo e se divertir nesse feriado tiradentes. Bom, as crianças, como você disse, elas precisam também ter os documentos, caso elas não viajam com os pais. Tem que ter alguma autorização especial? Com certeza. Se a criança estiver desacompanhada dos pais, ela tem que vir com uma autorização reconhecida ou firma por autenticidade e portar desse documento junto com o documento pessoal da criança, que dá essa autorização para que ela possa viajar. Agora, em relação aos idosos, eles têm direito à passagem gratuita? Como que funciona? Isso. Os idosos nos ônibus convencionais, eles têm direito até duas passagens. É importante também que ele se programe também com antecedência e aí ele pode sim adquirir, sendo, tendo o cartão do idoso, toda a documentação necessária, ele tem esse benefício. Caso já não tenha mais disponível a passagem gratuita para o idoso, ele tem direito a algum desconto? Ele tem direito também pela lei e o Estatuto do Idoso de 50% nas concessionárias específicas, importante sempre nos ônibus convencionais. Tá certo, Vanda. Muito obrigado pelas suas informações. Portanto, aí são dicas importantes para você que pretende viajar de ônibus neste feriadão e deve ficar atento. Casa Grande. Tá certo, Vanda. Obrigado pela sua participação. Vai viajar de ônibus ou de carro? Ou vou escolher um avião? Eu vou viajar de carro. Viajo nesta madrugada, viu, Casa Grande. Já está tudo pronto, revisão no carro, tudo certinho, só pegar a estrada agora. Então tá bom. Fica atento às recomendações que a gente vai trazer daqui a pouquinho também sobre as estradas. Boa folga para você. A gente segue de plantão aqui. Obrigado. E olha só, pessoal, outra dica importante, quem vai comprar passagens de ônibus pela internet tem que ficar atento. Por quê? Apesar de você já comprar pelo site da empresa, você tem que fazer a retirada no guichê. E por conta aí do excesso de procura, a fila pode estar grande. Então é legal você chegar um pouquinho antes para evitar problemas na hora de imprimir a passagem. Vamos falar um pouquinho então do movimento nas rodovias lá do oeste do estado. Repórter Rubens Nakato está na rodovia Raposo Tavares e Prudente para conversar com a gente. Estou vendo que o asfalto está molhado. Já choveu por aí, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a chuva começou agora mesmo, viu? A gente estava aqui já posicionando para essa participação ao vivo e começou a chover. Um chuvisqueiro ainda, mas já serviu, como você disse aí, Casa Grande, para molhar bastante o asfalto aí e que requer ainda mais cuidado dos motoristas. O movimento na rodovia Raposo Tavares, onde a gente está aqui em Presidente Prudente, já é maior com relação aos dias normais. A polícia rodoviária estima aí de cerca de 30% a 40% aumento no movimento das rodovias da região. E eu vou falar com o Tenente Fabiano Dias agora sobre a operação especial para esse feriadão, né, Tenente? O que a polícia intensifica nesses dias de feriado, nessa operação? Bom dia. Bom dia. Sim, um feriado festivo, né? A polícia já se programou para colocar 100% do seu efetivo disponível nas rodovias, posicionados de acordo com o levantamento que a gente tem de dados, nos locais que acontecem mais acidentes, maior intensidade de acidentes. Agora, Tenente, quais as orientações aos motoristas, os cuidados que eles devem ter, principalmente em trecho de obras, né? A gente sabe que tem muita rodovia na região que está em obra. Quais os cuidados? Claro, o respeito à vida na rodovia começa aí nessa questão de respeitar a sinalização. É sabido que nos trechos de obras na nossa região aí, entre Martinovides e Prapózinho, né, temos a velocidade reduzida, alguns locais com desvio e eventuais sigpare. Então, essa tensão redobrada na sinalização. Tenente, como a gente está vendo, começou a chuviscar, né? O provável aí que o feriado tenha chuva também. Numa situação de pista molhada, cuidado redobrado. Cuidado redobrado, manter aquela distância de segurança entre os veículos e sempre aqueles alertas, cinto de segurança, não beber quando for dirigir e manter os faróis acesos nas rodovias. Evitar acidentes. Evitar acidentes é o principal. Tenente, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Casa Grande, olha só, como o Tenente já disse, e eu também, né, enfim, tem muito trecho de obra aqui na nossa região, como por exemplo na rodovia Assis-Chateaubriand. O pior trecho aí que causa, que tem mais transtornos é o trecho entre Martinópolis e Pirapózinho. Nesse trecho tem bastante sinalização, os motoristas precisam reduzir a velocidade, tem pontos entre 60 e 80 km por hora, tem pontos de desvio também com lombadas, então é preciso ficar atento. Em alguns trechos também aciga e pare. Por isso o motorista que vai pegar a estrada tem aí que se programar para não correr demais, né, aquela sair atrasado, quero chegar, vou correndo, não. Faz uma programação, sai de casa anteriormente, sai de casa com tempo, né, para não ter que correr demais e aí causar um acidente, coisa que ninguém quer, a gente não quer noticiar isso também, né. Reforçando então, como eu disse, aqui na rodovia Raposo Tavares em Presidente Prudente, o movimento já aumentou desde o início da manhã para esse feriadão prolongado, casa grande. Tem muita gente que já conseguiu emendar, né, pegou ali uma folga com o chefe, vai pegar agora a estrada também depois do almoço, asfalto molhado, o céu está nublado, atenção como o Nakato falou e é sempre importante ressaltar, atenção dobrada, meu amigo, não adianta querer sair correndo achando que vai chegar mais cedo, porque pode enfrentar um problema no caminho. Dá aquela checada geral no carro, vê se não está faltando combustível, se os pneus estão calibrados e vá curtir o seu feriado, assim como o Nakato, que também está de folga nesse feriadão e vai curtir. Vai viajar, Nakato? Fica por aqui. Casa grande, dessa vez eu vou ficar por aqui, viu, não vou pegar a estrada não, vou curtir o feriadão em casa, descansando bastante, mas sempre é bom também, né, pegar a estrada. Mas como você disse, reforçando todos os cuidados para viajar com segurança. Valeu, Nakato, bom descanso para você então e obrigado pela sua participação aqui no nosso SBT Interior.